Olá amigos da 12x Brasil, trazendo mais uma remessa bem legal de compactos Aqui está bem variado, tem nacionais importados, ok? Começando aí com o BVSMP, a Enidio Esse aqui é a prensagem francesa O rótulo é bem diferente, tá? Para você que ainda não tem na coleção, ó Esse é bem legal Black Juniors, o compacto aí da música Mais Que Linda Staz Duas versões Mais um do Black Junior, com duas faixas Black Junior, com quatro faixas Jimmy Ross Esse aqui é uma música lenta Edward Hackers Tema da novela Pão Pão, Beijo Beijo Tocou bastante aí Esse aqui é promocional, o Trem da Alegria Incluindo a faixa He-Man Foi promocional aí da Sendas na época Não saiu em loja, tá? Jack Jones Paul McCartney George McRae Na capa da gravadora É... Rod Stewart Esse aqui é o Backstreet, a versão original aí da época Freeze, produção aí do Arthur Baker Clássico Evelyn Champagne King Shame, mais um clássico Nicolette Larson Cashmere Compacto aí da época aí com vocal e instrumental É... É... Earth in the Fire Buggy Wonderland Buggy Wonderland E azul... E azul... E azul... Na capa original aí da época Esse aqui foi trilha do filme A Competição Que é a música People Alone da Randy Crawford Ok, bem legal Ok, bem legal Bem legal Na capa original Disco Knights JK Mais um clássico aí Em compacto Em compacto Fox Vênus The Shocking Blue É... Barry White Love Steam Cat Stevens Tem as duas melhores músicas aí Na minha opinião Dois clássicos do Cat Stevens Sugar Sugar The Artists The Artists é... Original Versão original da época Eagles Esse aqui é importado em Eagles Tá? Se eu não me engano tá na capa original Não, não Tá em outra capa Come in the Gang também importado Esse aqui é B.G.s São duas faixas Ok E... Chara, dance a little bit closer Pra fechar Star on Forty Five Que é um medley aí Com várias músicas do ABBA Bem legal Versão noçante E pra fechar aqui ABBA Dancing Queen Original da época aí Na capa da gravadora Dúvidas e mais informações aí Pelo chat Enviamos pra todo o Brasil Ainda tem mais um pouquinho Da nova remessa que chegou Depois eu vou fazer um outro vídeo Pra não ficar tão grande Ok? Dúvidas e mais informações É só entrar em contato aí E enviamos mais detalhes pra vocês Um abraço